Música Estamos de volta, eu sou a Rosiane Nascimento e hoje apresentaremos mais uma história fascinante a ser contada uma aventura dos deuses e das deusas, claro E eu sou o Marcelo Andriotti, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro Hoje vamos falar sobre o mito de Pandora, que carregava consigo a caixa misteriosa de Zeus que decidiu se Vingardi prometeu que queria dar poderes à humanidade Peraí, peraí, para tudo! Isso tá parecendo aquela poesia do Drummond João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili que não amava ninguém Não, nada disso! Estamos falando da mitologia grega, existente há milhares de anos Das histórias da Grécia Antiga, dos deuses do Panteão Grego, residentes no topo do Monte Olímpico Os deuses Olímpicos, imortais e cheios de poderes A professora de sala de leitura Ana Paula Dionísio é quem fará a contação de hoje Vamos assistir a Caixa de Pandora, mais uma história da mitologia grega Roda aí! Olá! Hoje vamos conversar sobre a palavra mito Você sabe o que significa? Mito vem do grego mitos e possui alguns significados Dentre eles, a ideia de narrar algo para alguém Os mitos são narrativas criadas pelos povos antigos Para transmitir conhecimento, explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza Que ainda não eram compreendidos pelas ciências As histórias misturam elementos sobrenaturais com acontecimentos reais E pessoas que existiram de verdade Que tal ouvir um mito que narra a origem de todos os males do mundo Conhecido como a Caixa de Pandora A história começa com Zeus, Prometeu e Epimeteu Numa época em que não existiam mortais Apenas deuses e titãs Tudo começou quando Zeus decidiu vingar-se de Prometeu Por ter roubado o fogo, que era de uso exclusivo dos deuses E entregá-lo ao homem A vingança teve como consequência a propagação de valores terríveis para a humanidade Vamos conferir como tudo aconteceu? Conta a história que os titãs Prometeu e Epimeteu Criaram os homens e os animais Prometeu era um titã muito inteligente Porque via tudo com antecedência Diferente do seu irmão Epimeteu Que era aquele que sempre via depois Após a criação dos seres Os irmãos deram a cada animal um poder Como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados O homem criado por Prometeu a partir da argila Ficou sem nada por ser o último a ser feito Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem Mas faltava alguma coisa especial Prometeu ensinou diversas coisas ao homem Ensinou a domesticar animais, fazer remédios Construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos E buscar riquezas minerais Porém, irritou Zeus a roubar o fogo dos deuses E dá-lo aos homens Zeus decidiu então Vingar-se de Prometeu e da humanidade Prometeu foi acorrentado a uma montanha Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha Onde uma ave viria comer o seu fígado Toda noite Seu fígado se regeneraria E a ave voltaria no dia seguinte Para lhe comer o fígado novamente Para castigar os homens Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto Fizesse uma mulher parecida com as deusas Hefesto lhe apresentou uma estátua linda A deusa Atena lhe deu o sopro de vida A deusa Afrodite lhe deu a beleza O deus Apolo lhe deu uma voz suave E Hermes lhe deu persuasão Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes Que obedecendo as ordens do pai Ensinou Pandora a contar suaves mentiras Com isso, a linda mulher Passou a ter uma personalidade dissimulada Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora Aquela que tem todos os donos Pandora foi enviada para Epimeteu Que já tinha sido alertado por seu irmão A não aceitar nada dos deuses Epimeteu, por ver sempre e depois Agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora Ela chegou trazendo uma caixa fechada Um presente de casamento para Epimeteu Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se Que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes Para não aceitar presente de Zeus Mas aceitou a caixa de braços abertos Certo dia, Pandora lembrou do presente Que os deuses mandaram-na entregar a Epimeteu E assim que se aproximou da caixa Epimeteu alertou-a para se afastar Pois Prometeu lhe recomendara que jamais abrisse Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles Mas apesar daquelas palavras A curiosidade da mulher aumentava Não mais resistindo Esperou que o marido saísse de casa E correu para abrir a caixa proibida Mal ergueu a tampa Pandora deu um grito de pavor E do interior da caixa saíram monstros horríveis O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura A inveja, a violência, a ganância E muitos outros espíritos maléficos Quando voltou a lacrar a caixa Conseguiu prender ali um único espírito A esperança Assim então Tudo aconteceu exatamente como Zeus havia planejado Usou a curiosidade e a mentira de Pandora Para espalhar o mal sobre o mundo Tornando os homens duros de coração e cruéis Castigando Prometeu e toda a humanidade Pandora ainda tentou fechar a caixa Mas só conseguiu prender a esperança Agora é com você Por que será que a esperança estava junto a tantos males na caixa de Pandora? Nossa, que história cheia de detalhes e surpresas Nessa história Prometeu, um herói da mitologia grega Enfrentou os deuses do Olimpo Ele queria dar aos homens a superioridade Sobre as outras espécies de animais Através do fogo Já Zeus Zeus não gostou nada da ideia E tramou um plano contra Prometeu A vingança teve como consequência A propagação de valores terríveis para a humanidade Pois Pandora, mulher criada por Zeus Entregou a Epimeteu, irmão de Prometeu Uma caixa com todos os males e bondades do mundo A caixa de Pandora O resultado disso foi que a caixa de Pandora foi aberta E deixaram escapar o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância E muitos outros espíritos maléficos Só restou na caixa a esperança Briga de titãs Coisas dos deuses do Olimpo Isso tudo por causa do fogo Zeus achava que o fogo era restrito somente aos deuses E titãs achavam que a humanidade poderia também dominar o fogo Por que não? Há outra curiosidade bem interessante na mitologia grega Preste atenção Os deuses do Monte Olimpo São considerados as principais divindades gregas Ali eles moravam juntos no imenso palácio E tinham alguns deuses que os serviam Os alimentos que consumiam Os quais eram considerados divinos Eram principalmente a lambrosia e o néctar Sobre o Monte Olimpo É uma das montanhas mais altas da Grécia Em altitude absoluta da base até o topo Está situada a cerca de 100 quilômetros de distância de Salônica A segunda maior cidade da Grécia Próxima ao Mar Egeu na região da Tessália Do latim, Olympios, Olympium Tem origem no grego Olympos Que significa consagrado ao Zeus Olímpico O Monte Olimpo tem 2.918 metros de altura Sobre Atena e Atenas Atenas é a capital e a maior cidade da Grécia É uma das cidades mais antigas do mundo Sendo que seu território está continuamente habitado Há 3.400 anos A Atenas clássica do período da Grécia Antiga Foi uma poderosa cidade-estado Um centro artístico, estudantil e filosófico Sediando a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles Além de ser amplamente considerada como berço Da civilização ocidental e da democracia A cidade também mantém monumentos romanos e bizantinos Bem como um número menor de monumentos otomanos Atenas tem dois patrimônios mundiais da Unesco A Acrópole e o Mosteiro de Daphne Em grego antigo, Atenas recebeu seu nome Em homenagem à deusa grega Atena Na história de hoje, a professora Ana Paula Dionísio Nos mostrou os segredos da Caixa de Pandora Em meio a tudo que estamos vivendo e revivendo atualmente Em nosso país e no mundo Se você tivesse uma Caixa de Pandora Quais os sentimentos colocaria para mudar e marcar a nossa história? Na sua opinião, por que a esperança estava junto de tantos males naquela Caixinha de Pandora? Estamos todos vivendo tempos muito difíceis Mas a esperança parece ser o sentimento que mais nos move e nos renova a cada dia Agora, pense em outros sentimentos que deveríamos ter o tempo todo Para vivermos de forma mais saudável e respeitosa Lembrando que cada um de nós somos essa Caixa Abra e exale o seu melhor a cada dia, independente dos outros Faça a sua parte E chegamos ao final do programa de hoje com um gostinho de saudade Tenho sempre esperança Vai dar tudo certo Até a próxima aula e tchau, tchau Tenha sempre esperança Pois tudo, tudo vai dar certo